A CIDADE NO BRASIL Lágrimas nos olhos A alegria então se foi E levou a esperança Deixou o pecador Mas eu sei que vou voltar para o redio E a vista do pastor permanecer Não, porque mereço, ó Senhor Mas porque preciso Preciso Do teu amor Do teu amor O amor de Deus é o meu refúgio Alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar tanta paz Mas eu sei que vou voltar para o redio E a vista do pastor permanecer Não, porque mereço, ó Senhor Mas porque preciso Preciso Do teu amor Do teu amor O amor de Deus é o meu refúgio Alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar O amor de Deus é o meu refúgio O amor de Deus é o meu refúgio Alegria e esperança Lágrimas não escorrem mais Onde encontrar tanta paz Lágrimas não escorrem mais